Olá pessoal, a Linha de Siveira falando. Então chegou a nossa terça-feira, dia do nosso alinhamento dos chakras. Então hoje a gente vai fazer o alinhamento com a mesa radiônica dos tronos. Então para aqueles que não separaram ainda, dá um pause no vídeo. Separem a água para que vocês possam tomar após o alinhamento, para auxiliar ali na purificação e na limpeza dos nossos corpos e dos nossos chakras. Então para a gente começar, vou fazer a nossa conexão com a mesa. Vamos respirando, vamos nos conectando nesse momento com os nossos guias espirituais, com os nossos guardiões, com toda essa energia dos tronos divinos. E eu vou fazer o decreto da nossa conexão. Em nome da divina presença eu sou, minha consciência escolhe se conectar com a minha consciência divina para que eu possa operar essa mesa em perfeita harmonia. Neste momento eu ativo a Merkava, de todos aqueles que estão me assistindo, de todos da minha lista de transmissão do WhatsApp, Aline Alves Silveira, e eu peço a abertura dessa mesa e a nossa conexão com esse instrumento de trabalho. Peço aos meus protetores, guardiões, aos doze raios cósmicos e aos sete tronos divinos que nos protejam, nos amparam e nos conduzam da melhor maneira possível. Eu peço invisibilidade para que possamos atuar com amor dentro do permitido e divino e que todas as forças contrárias sejam encaminhadas para seus lugares de origem e merecimento de acordo com a lei maior e a justiça divina. A gente vai guardando o pêndulo, dá o comando de entrega, deu. Quantos por cento estamos conectados com a mesa? Estamos 100%. Então, agora a gente vai fazer a limpeza e a energização dos nossos chakras. Eu vou trabalhar com vocês com cristal, uma ponta de cristal. Já que a gente está fazendo um alinhamento coletivo, é porque geralmente durante a mesa eu coloco os cristais necessários para o chakra da pessoa que está sendo atendida. Então, a gente trabalha com quartzo branco, que é um cristal maravilhoso. Trabalha bastante com cura, amplificação da energia. Então, já posicionei ele aqui. E eu vou fazer o decreto agora da limpeza e a energização dos chakras. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu decreto que você estabeleça a força de todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp e seu poder vital. Que sua energia se manifeste agora em todos os seus ciclos energéticos, espirituais e psíquicos. Eu sou ativar a manifestação e a energização dos chakras de todos os corpos, de todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp. Eu sou ativar o nosso chakra básico para o equilíbrio, segurança, estabilidade, sucesso e nossas conquistas materiais. Eu sou ativar o chakra umbilical para a nossa vitalidade, criatividade, autoestima e bem-estar. Eu sou ativar o nosso chakra plexo solar para autoconfiança, autocontrole, transformação e alegria. Eu sou ativar o nosso chakra cardíaco para a compaixão, amor incondicional, harmonia e paz interior. Eu sou ativar o nosso chakra laríngeo para a nossa honestidade, boa comunicação e lealdade. Eu sou ativar o chakra frontal para a nossa percepção, intuição, imaginação e concentração. E eu sou ativar o nosso chakra coronário para a ligação com o divino e a ampliação da nossa consciência. Eu sou ativar a manifestação de todos os nossos centros de energia, luz e amor. Que se manifestem agora todos os nossos chakras, que vibrem, rodem, dando força espiritual e vital. Comando foi dado. E agora eu vou fazer a ativação do cubo de metatron também para a gente se energizar. Em nome da divina presença eu sou. Eu ativo agora o cubo de metatron em todas as células, átomos e moléculas dos corpos físicos. De todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, de todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp. Ativo o cubo de metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativo o cubo de metatron em todo o nosso ser, curando e regenerando nosso corpo físico. Que metatron acompanhe toda a ativação do cubo de metatron em nosso ser. Muito bem. E agora a gente vai fazer a nossa entrega divina. Antes de fazer o decreto da entrega, vou imantar a água para quem separou. E a gente mandar também a nossa gratidão por estarmos agora energizados para o nosso planeta. Todas aquelas pessoas que não podem receber essas energias que a gente está recebendo agora. Então, para aqueles que receberam, eu peço aos tronos divinos, aos nossos guias, aos nossos guardiões, que mantem essa água, purifiquem essa água, para que ela se torne o remédio necessário para cada um. Dando força, purificando e auxiliando nessa limpeza e energização dos chakras que foi feita neste momento. Que essa água contenha o elemento necessário, ou os elementos necessários para a nossa revitalização. Muito bem. E agora a gente vai emanar toda a nossa gratidão, os nossos pensamentos, a todos os lugares, principalmente todo o nosso planeta. Para que cada cantinho desse planeta possa receber essas energias. Todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam dessa energia de gratidão, desse amor e dessa proteção divina. A gente pede que os tronos divinos, os orixás, todos os guardiões desse planeta, abençoem e ilumine cada cantinho desse planeta. Levando muito a luz, muito amor, muita força a todos. Muito bem. Energias enviadas. Então agora a gente vai fazer a nossa entrega divina. Em nome da divina presença eu sou. Eu entrego esse trabalho para que seja feito o melhor para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp. E todas as pessoas envolvidas direto ou indiretamente nessas situações. Que todos os animais, locais, objetos e todos que o plano superior deseja incluir. Que a vontade de Deus Pai, do Criador de todos e de tudo, seja sempre respeitada. E que nem o livre-arbítrio seja modificado. Com a permissão e as bênçãos da fonte. Eu desconecto. Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp. Eu, Aline Silveira. E eu selo este trabalho. Que assim seja. Que assim se faça. E assim já é. Muito bem. Alinhamento feito. Energias entregues. Para quem curtiu, dá um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Então, a cada 15 dias a gente tem esse alinhamento. Eu faço revezamento em duas mesas. Mesa radiônica dos tronos. E com a mesa multidimensional arcturiana. No intervalo dessas mesas, vocês podem procurar um vídeo no canal. E fazer um outro alinhamento. Ou uma outra energização também. Então, logo mais eu vou postar no canal um vídeo explicando sobre os chakras. Já que a cada 15 dias eu faço. E muita gente, às vezes, não tem nenhum conhecimento do que é um chakra. Por que é importante a gente estar com eles alinhados. Então, eu fiz um vídeo. Está quase finalizando na edição. Então, cliquem ali no sininho. Para que vocês possam receber as notificações. Quando eu postar o vídeo novo. Eu acredito que logo mais. Até o final dessa semana. E vou colocar um link aqui também na descrição do vídeo. Sobre o nosso curso de florais e vibracionais. Meu e da Fátima Moral. Que é uma mesa linda, maravilhosa. Que é essa aqui. Onde a gente pode fabricar o nosso floral dos tronos. Onde a gente coloca várias ferramentas. E a gente trabalha a energia dos tronos no floral. Esse curso, ele não tem pré-requisito. Tá? Então, pode ser terapeutas ou não terapeutas. Você pode montar o seu próprio floral aqui. Ou você pode estar montando um floral para o seu cliente. Ou potencializando o floral. Ou o óleo. Tudo que é natural ali. A gente potencializa com essa energia dos tronos. E a gente vai ensinar a vocês como fazer isso. Através do curso EAD. Então, vou colocar o link aqui na descrição. E é isso, pessoal. Tomem a aguinha de vocês. Fiquem fortes aí nessa semana. Então, a cada... Não a próxima terça, não a outra. A gente se vê aqui novamente no canal. Então, desejo muita luz para todo mundo. Gratidão imensa. E namastê.